Vai, começa Hoje o Guilherme vai gravar um vídeo hoje Que é um que eu tinha mandado no YouTube Mas não apareceu, então não dava pra mudar o link Então eu vou começar Agora Agora eu já começo a ficar com a parede Que me agiu Hum, agora é esse daqui Volvendo Agora vamos fazer Esse, ó Agora sim, tá na hora Eu não quero um vídeo cool Porque eu vou te ter pelo menos a hora que eu pedi pelo menos Tô cansado Tô cansado Eu espero que você tenha gostado do vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau